Então pessoal, mais um vídeo para vocês aí, vocês vão ver aí nosso presidente Bolsonaro aí A forma que ele foi recebido na Flórida, em Orlando, Estados Unidos Veja aí pessoal, nosso presidente sendo apoiado por onde passa, em todo o planeta Assista o vídeo aí, deixa aí nos comentários, compartilhe para que mais pessoas vejam Quem realmente está reeleito no primeiro turno, assista! Nós amamos a nossa pátria e temos um perfil do respeito para os Estados Unidos Um país acolhedor e de oportunidades Cada vez mais queremos nos interagir para melhor dos nossos votos Uma passagem marcante nossa para os Estados Unidos Com uma aproximação com o atual presidente Que ter certeza, bons frutos colheremos para todos nós A vocês que estão nessa cidade maravilhosa Um grande abraço Obrigado por todos nós Isso não tem preço Entendo que Deus me deu essa missão E nós vamos cumpri-la com bastante garantia Espero vê-los brevemente em nosso país Vendo realmente que ele mudou Hoje temos um presidente que acredita em Deus Que respeita a família E deve maldade ao seu povo Para quem nós lutamos Para quem nós lutamos Para ela, para ela e para ele Para esses que nós nos dedicamos Nos arriscamos E lutamos para um Brasil melhor E nós vamos cumprir E nós vamos cumprir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Favor do nosso presidente Bolsonaro Na Flórida, Orlando, Estados Unidos Valeu pessoal, compartilhe para que mais pessoas vejam Bom final de semana a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Bolsonaro reeleita no primeiro turno Nem que a esquerda não queira A CIDADE NO BRASIL